Até chegar ao ponto que, assim, uma coisa muito interessante, Ivan, é que o vendedor ambulante, ele ganha grana, ele faz dinheiro, tá? Com pouco dinheiro, ele consegue multiplicar 300% o investimento dele um dia, tá? Mas a falta de administração, de entender o que pode ser feito com esse dinheiro, é o que quebra a maioria dos empreendedores. Super interessante isso, e isso é uma riqueza muito grande de conhecimento para quem não sabe que essa informação tem que ser colocada em prática, senão a pessoa coloca o negócio em risco. Sim, total. O que quebra 90% das empresas no mundo é capital de giro. 90% das empresas do mundo são quebradas por capital de giro. Uau. Por não ter. Isso eu estou falando de empresas, pequenas, médias e grandes empresas, tá? Capital de giro furado, má administração é o que quebra as empresas. Uau. Capital de giro. Capital de giro. Capital de giro. Capital de giro.